Bem-vindos ao canal Marcos Lima, vamos preparar essa massa de nhoque, que é uma massa de coxinha, de salgadinho incrível que você pode fazer nhoque, fica uma delícia, não fica com gosto de farinha, tá bom? Então vamos lá, tem um litro de água aqui na panela, se você quiser pode substituir por leite ou colocar metade água, metade leite, aí fica ao seu gosto, tá? Eu coloquei aqui 100 ml de óleo Vamos adicionar uma colher de sopa de margarina Vamos também estar colocando aqui uma colherzinha de café de sal e sal também é a gosto, tá bom pessoal? E vou adicionar uma colher de sopa de caldo de galinha em pó, ok? Se você tiver o incubinho, coloca dois cubinhos de caldo de galinha aqui E aqui eu vou mexer pessoal um pouquinho e vou deixar levantar fervura Para depois nós estarmos acrescentando os demais ingredientes desse delicioso nhoque Que eu estou ensinando para vocês fazer É uma receita imperdível, ok pessoal? Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando essa receita com os seus familiares Então levantou fervura, esperou levantar fervura pessoal Agora vamos adicionar 600 gramas de farinha de trigo sem fermento É farinha de trigo sem fermento, tá bom pessoal? Colocamos a farinha de trigo aqui na panela Vou adicionar 50 gramas de queijo parmesão ralado Que é opcional, tá? Eu gosto de colocar porque vai trazer mais sabor ainda à nossa massa Agora é mexer bem aqui, tá pessoal? Para formar a massa do nosso nhoque Que também é massa de salgadinho Então você vai mexendo bem Ele vai agregando Parece que não vai dar certo, mas dá certo sim Tá? Então força no braço, vai mexendo bem Até essa massa começar a soltar do fundo da panela, tá bom? Então você já vai percebendo aqui que ela vai tomando formato É só ter paciência e não ter pressa Já deixa a sua mesa limpa, tá bom? Bem limpinha a sua mesa Para nós estarmos levando a massa Não precisa passar óleo na mesa Nem farinha, nada disso Nem margarina, tá bom? É só deixar a massa, a mesa bem limpinha Para colocar a massa Pois é essa massa que ela não gruda na mesa O ponto dela, ela não gruda na mesa, tá? Então aqui, olha Já soltando da panela Eu vou já desligar aqui E vou levar essa massa lá para a nossa mesa Tá bom? E eu já aproveito para pedir Se você não é inscrito Se inscreva no canal E acione o sininho Para você receber a notificação Das próximas receitas, tá bom? Então vamos lá Agora eu já vou aqui desligar o fogo Desliguei Já está a minha mesa limpinha aqui E nós vamos estar colocando a nossa massa aqui Então com a ajuda da espátula Ou algo que você possa estar abrindo aí sua massa Você vai abrir a massa na mesa Para ela já ir esfriando É importante você dar essa sovada nessa massa Porque vai ajudar também na leveza da massa E quando você abre a massa na mesa Ela esfria bem mais rápido, tá bom? Então coloquei aqui nessa nossa mesa Aqui a massa já esfriou, tá bom? Já peguei a minha espátula de plástico Porque ela é melhor para trabalhar E eu já vou cortando a massa assim Para fazer as tiras Para nós irmos cortando o nosso inhoque Não precisa, pessoal Passar farinha aqui na mesa Mas não, tá? Só se você quiser mesmo Mas não tem necessidade Porque a massa não gruda na mesa É uma massa bem maleável Para você estar trabalhando, tá? Com essa massa também dá para a gente fazer O inhoque recheado Se você quiser aprender a fazer o inhoque recheado Deixe aqui nos comentários, tá bom? Aí conforme eu for vendo os comentários de vocês Vamos trazer também a receita do inhoque recheado para vocês Tá bom? Então aqui, ó Fui fazendo as tiras Nós vamos ir cortando a nossa massa Não procura fazer o inhoque nem muito pequeno Nem muito grande, tá bom, pessoal? Então fui cortando aqui mais ou menos Na medida da espessura do dedo Tá assim, ó E nós vamos cortar tudo assim Se você quiser, já coloca a sua água Para ir fervendo Sei que tem pessoas que fazem Não faz esse processo da água Com esse tipo de inhoque Mas eu gosto de fazer Porque eu acho que já traz mais uma leveza Uma diferenciada na nossa massa, tá bom? Então você fica livre Se você quiser parar a receita aqui E depois já colocar no molho Fazer o seu inhoque, pode Mas eu recomendo fazer o processo da água Porque vai trazer uma leveza incrível Também na nossa massa Então aqui eu já cortei tudo Ok? Tá tudo cortadinho Já coloquei a minha água lá Para ir esquentando Para nós agora começarmos Montar os nossos inhoques Tá bom? Então está aqui, ó A minha água já começou a querer levantar fervura Eu já vou pegar aqui um pouco do nosso inhoque Vou colocar aqui dentro Eu já deixei uma peneirinha ali em cima De uma vasilha Para a gente ir fazendo o processo Tá? Do nosso inhoque Que eu quero ensinar para vocês Então vocês colocam uma quantidade de inhoque Dentro da sua panela Importante a água cobrir o inhoque A água esteja quente Não é para você deixar o inhoque na panela Pessoal Até ele levantar, tá? Não tem necessidade Até ele subir lá em cima O inhoque convencional A gente coloca na água Ele levanta sozinho E vai para cima, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer Então você coloca na água Deixa em torno de um minutinho somente, tá? O meu aqui, ó Começou a querer levantar Eu já vou colocar na peneirinha Tá? E da peneira Eu vou lá na torneira E jogo a água da torneira Por cima do inhoque Para parar todo o cozimento E para retirar, tá? O amido que fica nele Acho que da farinha de trigo, tá? Então você vai fazer todo o processo assim Coloca o inhoque Vai deixar uns 40 segundos Não é para deixar muito tempo O inhoque na água Em caso desse inhoque, tá bom? Deixa ele um pouquinho Tira já E faz esse processo da água Tá? Aqui, ó Eu vou levar lá na torneira Jogo uma água por cima E vou colocar ele na minha assadeira Aqui eu já joguei a água por cima Tirei todo o excesso que fica Da farinha nele mesmo, tá? E aqui nós vamos congelar o inhoque, tá? Eu coloquei tudo aqui na assadeira Congela o inhoque Deixa lá duas, três horas De um dia para o outro Aí é você que vê Congelado o meu inhoque aqui Eu vou retirar e vou empacotar eles Tá bom? Ah, Marcos Eu preciso congelar se eu já for fazer direto? Não, pessoal Se você for fazer direto Faz o processo da água Passa na água fria E depois já leva o seu inhoque Para o molho, tá bom? Então aqui eu já vou congelar Eu vou congelar não Já congelei Vou empacotar esse inhoque Deu três pacotes de meio quilo Ou seja, essa receita rende Um quilo e meio de inhoque Se você for comprar um quilo e meio de inhoque Por aí, pessoal Você não vai pagar muito baratinho, não Tá bom? É uma receita super barata Fácil de fazer Que fica uma maravilha Os meus dele Esses três pacotes E agora é só fazer o seu inhoque Deus abençoe Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente